Que maneiro isso, mas bate, que legal. Porra meu, que da hora! Que massa, Pia! Eita, trembão! Em Setembro, a Alegria vai invadir o Beto Carreiro World de todos os jeitos. Venha se divertir no melhor parque temático da América Latina. Passaportes a partir de R$ 85,90 com cashback de até R$ 50,00. Setembro tá demais, hein? Tu quer as Catarina? Vem aproveitar também. Tá estona de perder essa. Tchau, tchau.